Tenho uma dúvida aqui para os dois também. Eu acho que a gente até, lendo a carta que vocês escreveram para esse ano de 2022, eu notei que tem um tópico específico que vocês citam em conjunto. Claro, não em conjunto, mas é o mesmo pensamento. Que é basicamente a importância do EVA, o Economic Value Added, ou o valor econômico adicionado. No caso de vocês, vocês colocam o ROIC maior do que o WOC, mas no fim das contas é o mesmo conceito. Eu acho que se vocês tiveram uma performance muito sólida ao longo de 2021, seria legal a gente conseguir implementar esse conceito na hora que vocês tomam a decisão e que possivelmente justifique até essa alta performance comparável aos outros fundos da categoria de vocês. Quem gostaria de começar? Começando nesse mês? Bom, eu conheci esse conceito do EVA na década de 80, lá atrás, e com a Fundação Dom Cabral, inclusive um amigo que fez o curso executivo, eu não fiz, mas ele me deu as apostilas. Aí me interessei já, eu estava em crédito, estava no Chase ainda em crédito, então tudo que saía de EVA eu fui guardando, guardando, olhava, me interessando. E aí depois, inclusive quem inventou o EVA, o Stuart, ele foi Chase também, ele fez a mesma escola que eu. Ele queria implementar, aí ele virou um gestor no Chase, uma carteira proprietária, e ele queria implementar o EVA. E os caras, não, o que é isso? Aí ele saiu do Chase e criou esse conceito, uma consultoria, que é o primeiro a usar a Farambev, depois foi a Cozum e aí tantas outras. E eu nunca consegui implementar isso aqui. Na minha outra sociedade lá, o pessoal, não, é EVB, daquelas porcaria lá, né? Por mim é porcaria, desculpa, é porcaria mesmo, desculpa a palavra, é porcaria mesmo. Mas o pessoal gosta de porcaria. Seria legal até você falar o porquê, assim, porquê ignora alguns fatores. Porque EBIT não é geração de caixa, EBIT dá. Empresa que, quanto mais capital intensivo, eu tenho que repor meus ativos, eu tenho que comprar equipamentos, modernizar. Se eu não repor a depreciação e não investir mais ainda, eu estou sucateando a minha empresa. A empresa já é sucata. Então, assim, parte do EBIT, que já a depreciação para mim é despesa. E se não, no mínimo, investir em depreciação, você está literalmente sucateando a tua empresa. Então, aí é o EBIT, menos o imposto de renda que o Leão primeiro a pegar qualquer coisa, né? Então, o tal do NOPET, né? O lucro operacional depois dos impostos. Esse é o conceito do ROE, que não é lucro líquido sobre... A pessoa usa ROE. Outra besteira, besteira, desculpa, é uma porcaria ROE. É ROE, usando o NOPET, né? E contra... Também não é patrimônio líquido. É outra besteira. Patrimônio líquido não é empresa, né? É os ativos econômicos que vão gerar a riqueza, as receitas para a companhia. Esse é o conceito. E depois eu me formei, eu fiz um curso de formação de conselheiro da Dom Cabral. Isso foi oito anos atrás. E como eu falei, eu não sinto em conselho, mas isso me permite escolher bons conselheiros, né? Depois o IBGC fez a cartilha usando o IVA para remuneração de conselho. Outra porcaria que usa o IBIT, usa crescimento de receita, né? Essas porcaria aí. Mas às vezes não sabe se gera valor. Então o IBGC falou, usa o IVA para remuneração de conselhos. Lógico que, amigos, os diretores não querem. Nenhuma empresa quer adotar o IVA porque você está medindo se o cara... Vai falar IVA com o presidente da empresa. Você fala, não, que isso que... Porque vai mostrar que o cara não gera valor. 90% das empresas não geram valor. O McKinsey mostrou isso aqui. O professor Malvesse mostrou. 90% das empresas estroem valor. Então, na Dom Cabral, três dias do curso, o cara que vai ser conselheiro, aprenda o IVA. Só que ele não fala o IVA, né? É outro termo lá. Depois, os outros dias, os conselhos de governança, etc. E aí, na Trígono, implementamos o IVA. O professor Malvesse, que a gente ficou amigo, porque a gente falava a mesma língua, ele foi lá, auditou o nosso processo, a forma como a gente faz, ele comparou com as melhores empresas com as nossas, e a nossa rendiu muito mais do que a dele. Porque ele faz as top 110, né? As empresas. Então, é isso. E depois, até para mim, assim, a satisfação, que a Petrobras implementou o IVA para fazer o plano estratégico, com quem? João Cox, que era conselheiro da Petrobras, que está agora na Braskem, acho que está na Oi. o João Cox foi o meu professor de IVA na Dom Cabral. E quem fez lá, o Pedro Tavares, que foi aluno do Malvesse, na AGV, ele fez, foi a Sternsternstern, que fez, agora é Vale o Médio, não te chama, né? E o Pedro também fez lá no IVA na Petrobras. Agora, de novo, fizeram o plano estratégico da Petrobras. Vai ser um conceito das empresas vencedoras aí no mundo, tem estudos deles que a gente mostra as empresas que usam o IVA. Então, basicamente, é o que a gente usa, acredita, mas a gente faz, não é assim, 100%, eu faço duas coisas, 50% que o mercado faz, que é PI, VBIT, DCF, então, o mercado precifica assim, eu precifico o valor. Quanto mais distante um do outro, eu falo, pô, aqui eu vou arbitrar, arbitrar. Se o mercado fala que vale 20, eu acho que vale 50, aqui tem uma diferença grande. Às vezes, chega no mesmo valor. Puta, se põe lá, bate igualzinho. Mas o que mais me interessa é essa, digamos, esse delta e com liquidez. Melhor ainda, puxa, eu compro empresa líquida e posso estar errado, de repente eu vou me ferrar, porque, mas aparentemente está dando certo, sempre deu certo, está dando certo. Então, é isso que a gente usa, mas também a gente olha com o mercado, olha, com os olhos do mercado. Não adianta eu olhar com o meu olho e não saber como o mercado olha. então 50% o EVA, 50% nessas outras metodologias e a gente pesa diferente. Por exemplo, commodities, não adianta botar PL em commodities, porque o lucro faz assim, dar prejuízo não vale nada. Como é que você faz empresa 10 vezes PL e você vale dar prejuízo, usando a prejuízo, por causa do lucro contábil, não é o fluxo de caixa. Então, commodities, eu tenho que fazer EVB da mesma para o mercado olha. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente arbitra essa ineficiência de mercado e se eu estiver certo e se tiver esse delta realmente correto, a gente vai ganhar dinheiro, bastante dinheiro, porque o mercado vai convergir. Longo prazo, a gente percebe, os múltiplos vão convergir para o valor real da companhia. É isso que a gente espera. E tem aquela frase clássica também que você citou o Buffett agora há pouco, que está até, se não me engano, na carta da 20. É preço que você paga. Isso, exatamente. O valor é de fato o que vale. Você compra é valor, o que você paga é preço. Essa é a implementação perfeita ali do EVA. É.